Música Nós tivemos então a nossa Assembleia Ordinária da CDL e tivemos muitos assuntos importantes aí que foram debatidos durante a Assembleia. É realmente, a gente está afindando o nosso trabalho agora, final do ano e foi eleita a nova chapa da diretoria da CDL então eu gostaria de antemão passar o nome dos novos representantes aí da CDL que vai trabalhar nos próximos dois anos. Então ficando como presidente o Edilson Eduardo de Avão, da loja de Avão e também temos como vice-presidente o Pedro Marmentini da nossa loja Saleta Testão Paganini também. Ela ficou como tesoureira, como diretor do SPC e outros produtos a Vânia Finardi de Carvalho e diretor-secretário André Santinho Rodrigues o diretor de eventos e relações públicas, Gabriel Luiz Ortiz e o primeiro conselheiro efetivo, né? O Hélio Brunetto segundo conselheiro, Lucivânia de Lima terceiro conselheiro, Alviar Roque de Fabres primeiro suplente, o Renécio Nadim do Supermercado Bem Brasil presidente do conselho diretivo, José Adelino Montei por unanimidade ficou aprovada essa diretoria e eu quero dizer que que na minha opinião ficou muito bem representada a entidade com esses membros da diretoria. É com enorme satisfação que a gente tenha aceitado esse novo desafio aí eu já faz 25 anos que tenho comércio em Abelardo sempre participei da diretoria fiquei 3 anos dos 25 que não participei sempre participei da diretoria nunca quis pegar de presidente embora já teve muitas ocasiões que eles queriam nos colocar de presidente e a gente sempre deixava um pouco mais pra frente, pra frente e eu acho que chegou o meu momento chegou a minha hora de tanto que a gente já trabalha pela CDL ao tanto que a gente conhece um pouco dos nossos associados aí então a gente tá com esse novo desafio aí formemos uma diretoria de pessoas também todos eles bem competentes a gente conhece todos eles a gente sabe do empenho de cada um deles então com certeza vai ser uma diretoria aí que vai vir muito a somar com a entidade da CDLista aí da Abelardo Luz um novo desafio que eu quis pra mim fazer porque a gente tá meio se desligando um pouco o comércio aí dentro de uns 5 anos aí a gente vai ver e separa né deixar pra família nosso sucessor, meu filho então eu quero deixar meu marco antes disso quero deixar meu marco aí pra cidade de Abelardo Luz também Tchau 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 Tchau